Olá, meus amores! Como foi o final de semana de vocês? Ficar em casa com o papai e com a mamãe? Ótimo! Logo, logo isso tudo vai passar. Em breve estaremos juntos outra vez. Vamos falar com o papai do céu e agradecer ao papai do céu por mais uma semana. Tá legal? Todo mundo fecha o seu folhinho e agradece ao papai do céu. Vamos agora dar início à nossa atividade. Pegue lá o seu livrinho, pegue a ajuda para o papai e para a mamãe, abrindo a página 46, 4 e 6. E, gente, deixa eu ver daí. Ei, é o saco. Vamos cantar a musiquinha do saco? O saco não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer. Mas que chulé! Já cantaram a musiquinha, agora vamos para a nossa atividade. Vocês vão assinar como vocês quiserem. A emoção que usar acontece na música. Estão vendo um monte de carinha aí? Vocês vão marcar o X, tá certo? E logo em seguida vão desenhar em cada quadrinho desse a parte do corpo que você colocaria na letra da música. No lugar do pé, coloca outra parte do corpo. Tá legal? E depois, vocês irão pintar o sapo do seu jeitinho. E tentar escrever a palavra sapo. Saco começa com a letra S. Vocês irão escrever do seu jeitinho. O S, o A, o P e o O. Muito bem. Vamos para a próxima atividade. A próxima atividade é na página 47. 47 tira 4 e 7. Que legal! Estão vendo um monte de peças de roupas aí? Junto com seus pais, vocês irão pesquisar os números das roupas e anotar na etiqueta ao lado aí. Tá legal? Compare com os números das peças de roupa de Lucas e, posteriormente, com os dos seus amigos da sala. Tá bom? Muito bem. Vocês vão vendo aí, Lucas, a camisa 4, o calçomzinho dele 4 e o sapato 25. Vamos lá? Vocês irão ver o de vocês e marcar também. Parabéns! Conta aí. Beijo, meus amores, e até amanhã. Tchau!